O que é que quer me assistir? Eu tenho competência, eu me pego em palpite Eu tenho um fonte, onde quiser que se alisque Na fumaça que me passa, passa, louco e não disque Siski milagre, vai mandar, escoque, siski Siski milagre, vai mandar, escoque, siski E se ver lá, vai voltar, escoque, siski E se ver lá, vai voltar, escoque, siski O nosso fogo é sempre encalmar As fêmeas alienígenas que têm preguiça de pensar Que podem lutar, mas nunca vou parar Com o mundo de elite sobrevive a guerra Sobrevive a guerra nuclear Vou prosseguindo, levantando o tom Cláudio Sistema Aprimorando, mudando o meu tom Cláudio Sistema Popoihô Glóceguindo, levantando o tom Cláudio Sistema Aprimorando, mudando o meu pot Cláudio Sistema Aprimorando, mudando o meu tom Aprima letra adjudicado V alma impensate Mas eu nunca desisto, só o formador de floresta A primavera desce, ela desce em mim Tudo junto com o sol Vocês tão curtindo o som? Aê, Japa! 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 Mas eu não despego, mas eu não despego daqui Mas eu não despego, mas eu não despego Muito obrigado pelo amor da corraia A primavera desce, eu não despego Mas eu não despego, só o formador de floresta A primavera desce, eu não despego Aji, Japa! É o que eu não despego, mas eu não despego Obrigado! okenham E já, e já, e já, e já, e já, e já. E já, e já, e já, e já, e já, e já. E já, e já.